Cara, aqui tá um... Ó, aqui, posicionou, beleza? Dá pra você passar esse smoke aqui. Aí dá pra você chegar nesse smoke aqui, ó, sem ver nada, beleza? Tá sentindo a B aqui um pouco mais fácil que a A, hein? Mas a A também, se puder. Tá com o Gugu? Não quis matar, mas só te mostrei aí como é que matou, tá ligado? Venha conhecer o Feirão de Skins. Uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO. Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão. Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa. Garantindo, assim, um preço justo. Participe já! Pô, vou descer, vou descer, douto, e vou... Deixa o homem trabalhar. Confiei em você ali, BT, pô. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Já foi o homem, velho. Esquerda, BT. Não, CT, CT, CT. Isso. Ah, avisou, tiros de aviso. Aí ele entregou. Pô, mas vocês não calam a boca! Eu dou um tiro, você tá falando! Porra! Parece que eu tô na panela de pressão, cara. Eu drogo, pega aí, ó. Relaxa, garotinho, relaxa. Rato aqui. Uh, nossa, o cara tinha passado já. Dois, pô! Tá tecado o outro. Ah, não, não, é esse, é esse. Relaxa, ó. Ó, ele põe o grafite e ele usa. Ele põe e ele usa. Tem dois vindos da piscina. Não tem costas. Só ganha tempo. Comeu. Tá suado, 10 de vida, 10 de vida. Só dança com ele, Liminha. Só dança, baila, Liminha. Humilhou. Tá smokando. Mata ele, tira. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus, Liminha. Que alastro, Liminha. Pelo amor de Deus, cara. Não viu, cara? Não viu, cara? Liminha. Pega o macaque, Liminha. Só assim você vai voltar para esse jogo. Pega aqui. Gota essa macidez. Dá para o NAC. Pega essa cara. Resolva isso aqui, né? Tô essa aí igual. Uma coisa que ninguém falou também. Eles acabaram a autoestima do Liminha. O único entry que tem aqui. Eles acabaram a autoestima do cara, pô. Não. Pera aí. No primeiro round, ele perdeu o clutch. Ok. Aí você falou, amassa e joga. E aí? Mas eu dei a K, pô. A K retira isso. Amassa e joga no lixo. Você falou para o companheiro. Sabe o que falava isso? O aprendiz, moleque. Dá uma pinada ali. Amassa e joga no lixo. Nossa, eu aprendi. Aí é para acabar a equipe, velho. Ô, Liminha. Vamos reagir, Liminha. Agora eu vou ser um leão, Liminha. Faz um round. Calma, 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 calma. Vai, 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 vai. Um, eu preciso de um entrando. Eu preciso de um entrando nessa direção. Aí, vira para a esquerda. Mais uma, aleluia. Bora, Lox. A B é nossa. 2B, 2B, água. Não, B não é nossa. B é deles, porra. Aí, eu queria esmulcar para tirar a visão dele. O microfone não está indo dentro do jogo, para não parecer desumilde, mano. Ô, Laupinho, o Michel falou que como você é de Brasília e ele não quer correr o lixo de te conhecer, ele não vai falar com você não dentro do jogo, tá? Tem uma casinha, cara? Eu te ouço, viu, mano? Justo, né? Justo. É, tá. Doideira, negócio desse. Doideira. Caramba, eu te ouço, mano. Aqui nós vamos. Pera, eu vou operar, eu vou operar. Olha lá. Meu Deus, dois entrando caramba. Eu opero, eu opero, eu opero. Ajuda, ajuda, ajuda. Chama o Atex, vai te chamar. Confia, tá chegando, cara. Flashe, chameu. Flashe, chameu. Flashe, chameu. Flashe aqui dentro, Bob. Caramba. E, né? Foi aqui, Lanninger. É mole, né? Tá colado aqui, Bob. Eu vou fechar, Bob. Fechei na frente, Bob. Fechei na sua frente. Ah, scout meio, morri. Toma. Bombe, bombe de escote. Lugar a cara dele. Moriu. Toma. Varanda o último. Varanda. Ai. Ué, como varanda? Toma. Volta, volta, NAC. Volta, volta, NAC. Sai, 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 sai. Ai, bom. Não, meu Deus. Vai, NAC. Tá acontecendo, velho. Smocou bombeiro. Figa, tranquilo. Molotovada. Ué. Relaxa. Hum, ai deu merda pra caralho. Olha que bicho. Fez alto. Bob, Bob, comeu Bob. Tem um paredão. Forçou, BT. Ah, comeu terra. Ué, pô. Meu Deus, não pegou como? Ah, bicho. Ah, cara, esse cara. Nossa, foi operado, velho. Ué. Cara. O Gal caiu, velho. Vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo duro. Cimenta, cimenta, cimenta. Pegou. X1. É isso. É isso. Isso aí é estrela. Isso aí é estrela, velho. Você vê, o tiro não pega. O cara entra em choque. Acontece, velho. Acontece, acontece. Você viu a movimentação? Você viu a movimentação? E tem gente que vai desacreditar. Eu não sei se vai ser esse ano ou no outro. Mas pode ser qualquer um desses. Se você quiser fazer de novo, você quiser fazer bang de novo? Banguei. Puxa meio dos caras. Nossa, eu deixei o meio. Nossa, Liminha, corre. Vê deles, vê deles, tudo. Eu não freezei, eu não freezei. Cola fundo, cola fundo. Eu avisei, eu falei, velho. Vai então. Vira inimigo, vira inimigo. Tem uma vala. Bora. Meu... Meu Deus. Mas nem passou ali. Se o cara tivesse atrás... Não puxa agora, vamos puxar. Vamos puxar. Dois. Vinax, vinax. Vai, 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 vai. Veja o bom, amigo. Vai, vai, vai. Primeiro pulo. Primeiro pulo. Vai. É, BTT. Calma aqui, aqui. Meu Deus. É, Bt, pare de pressura. Não precisa ninguém, Bt. Primeiro pulo. Boa, vamos ganhar, Bt. Ah, sem colete. Abriu, abriu tudo. Ô, Bt, para de inventar, cara. Não dá nem pra se concentrar, cara. Nada a ver, pô. Ó, flash. Não vai ter smoke cell, hein? Não vai ter smoke cell. Flash ele, flash ele. Beleza. Beleza. Tá cego. Agora você pega os caras. Que foca é essa? Que isso? Oxi. Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado, ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game e, claro, com aulas dos melhores Pro Players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado Global. Não perde tempo. Acesse já o link da descrição.